O trânsito de Erechim está passando por mudanças e quem dirige todos os dias, seja para trabalhar ou passear, precisa ficar atento. A Prefeitura de Erechim confirmou nesta semana que a cidade deve receber novos pontos de semáforos. De acordo com a Secretaria de Obras aqui de Erechim, ao todo serão instalados cinco semáforos ao longo aqui da cidade. Os primeiros passam a funcionar já nos próximos 15 dias. A ordem de serviço para a empresa foi dada já há 10 dias atrás. A empresa está na cidade hoje fazendo a instalação dos postes. Porque o que ocorre? Primeiro eles vão ter que fazer os buracos, obviamente, concretar os postes onde vão os semáforos novos, esperar a cura do concreto para depois poder fazer a instalação do equipamento. Então essa semana está sendo dedicada para a instalação dos postes. A partir da semana que vem nós temos a instalação dos equipamentos, o teste dos equipamentos, vamos lançar uma semana educativa, o pessoal começar a se habilitar, conviver melhor com esses semáforos nesses locais. Então provavelmente aqui uns 15 dias já estão em funcionamento. Então a primeira etapa agora é a instalação dos postes, depois a instalação do equipamento, o teste do equipamento, uma semana educativa e já começam a funcionar os semáforos. Os novos semáforos serão instalados na rua Aratiba com a Argentina, Euclides da Cunha com a Silveira Martins e comandante Kramer com a Iris Pires. Também haverão remanejamentos entre a rua Emílio Grando com a Nelson Hellers e a Pedro Álvares Cabral com a Santa Catarina. Na verdade nós temos os pontos de maior tráfego do município já catalogados. E passa pelo CONTRAN essa colocação dos pontos de semáforo. Então chega a demanda da secretaria, ela encaminha ao CONTRAN, o CONTRAN faz a aprovação e também a ordem de prioridade da colocação desses pontos. Então esses pontos passam pelo CONTRAN, o CONTRAN recebe, encaminha o município, o município faz a licitação e faz a instalação. Então todos passam primeiro pela contagem de trânsito de fluxo de cada local e depois então pela aprovação do CONTRAN.